Esse canteio, Léo Lima pra bola, bateu, foi feito ali o gol, 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 gol! Gol! Cleber Santander do Santos! Pra explodir de alegria o torcedor! Na vila, na vila, em todo o Brasil! Cleber Santander de cabeça, cobrança perfeita do Léo Lima, ele é um especialista nessa bola! Marca de 23 e 40 jogados, primeiro tempo, explosão de alegria, delírio total na Baixada Santista! Cobrança magnífica do escanteio do Cleber, do Léo Lima, na cabeça do Cleber Santander! Ninguém da portuguesa acompanha o Benibeteu lá dentro!